Pra você que tá querendo deixar sua casa bonita, bem arrumadinha, com um belo espaço aproveitado, Vila Nova é uma grande dica. Eles tão fazendo muito sucesso, viu gente? Cozinhas de várias marcas diferentes. As melhores marcas, os melhores projetistas, a melhor qualidade. E o desafio continua, Ilsa? Olha, o desafio continua. Se você ainda não acredita, vem aqui e venha conferir. A gente vai te fazer qualquer projeto aqui no melhor preço, nas melhores condições, cobrindo qualquer orçamento. Então aproveite. Olha só que promoção aqui. Cozinha CD, nessa disposição aqui? Do jeito que tá. Ela tá saindo seis vezes, R$ 168. Seis pagamentos de R$ 168, hein? Exatamente, do jeito que está. Tem outra cor dessa aqui? Tem outras opções. Então venha pra cá que você tem muita opção em cozinhas. Agora mais modelos, aliás, eu vou mostrar a mesa agora. Essa mesa de vidro. Essa aqui foi campeã de venda na semana passada. Vai manter então o preço? Vai manter o preço. A mesa, quatro cadeiras, vidro, travertino, cadeira de mogno, opção de cor. Duas bases de marmo de travertino saindo por quanto, hein? Seis vezes R$ 157. Seis de R$ 157, tá bonita essa mesa. Pode aproveitar que o preço tá muito bom aqui na Vila Nova. E tem uma cozinha toda branca pra você que procura. Olha que espaço bem aproveitado aqui. A gente vai dar ideia de preço pra você desse armário triplo, tá bom? Duas portas ali, mais aquela compridinha. E essa parte inferior. Com um gaveteiro sem a pedra de marmo que é a parte. Preço? Seis de R$ 61. Seis de R$ 61. É a nova onda, a sensação do momento a toda esquina. E aquela peça ali do centro? Ó, ela chorou muito. Então, ó, o porta tempero vai de brinde. E eu vou dar mais um relógio de parede pra você pôr na cozinha. Tá bonito o negócio aqui. É inacreditável. Então aproveite, tem mais uma cozinha pra mostrar pra você. Olha que bonita. Ó, gabinete, ó. Gabinete de 1,20m da Lightwood, da Delano. Também eu faço seis vezes de R$ 61. Seis de R$ 61, sem o tampo também, viu gente? Sem o tampo. Olha, o preço tá muito bom. 1,20m esse aqui. Preço na promoção, opa, até domingo. Segunda, sexta, das 8h30 até 19h30. Sábado, das 8h30, 18h. Domingo, das 10h às 15h. Avenida Álvaro Ramos, 2284, Ogorrasa. Paralelo à Salim Faramalupe. Telefone e o seu... 2926, meu. Eu tô aguardando vocês. Vila Nova.